Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui em mais um vídeo de GTA V com o Roleplay da Cidade Santa. E é o seguinte, galera. Hoje estou aqui como o líder. Vocês estão ouvindo essa voz de líder? É o seguinte, pessoal. A gente vai basicamente agora brincar de Batatinha Frita 2.3, mas com pessoas aleatórias. Quem estiver na rua será sujeito a se ferrar. Olha, cidadãos, fiquem atentos. Batatinha Frita está de volta e todos correm perigo. Vamos começar aqui. Atenção, moradores. Vocês foram selecionados para participar do evento Batatinha Frita 1, 2, 3. Caso algum de vocês não queira participar, serão eliminados. A gente está arrumado também, tá ligado? Batatinha Frita 1, 2, 3. Ih, velho, calma, uou. Eu acho que a gente está se mexendo. Aí, está aprendendo bem. Opa, tem mais um se mexendo? Tem mais um aí se mexendo, resolvido. Vamos continuar, vamos ver quem vai ser o grande vencedor dessa brincadeira. Batatinha Frita 1, 2, 3. Ó, até que o pessoal... Opa! Péssimo momento para se mover, hein? Quero ver quem vai ser o primeiro a chegar até aqui. Quem for o primeiro a chegar até aqui, irá ganhar a sua premiação. Batatinha Frita 1, 2, 3. Hum, está indo bem. Vamos ver, vamos ver. O primeiro colocado já tem um loirinho. Loirinho, parabéns. Você está aprovado. Vai para trás. Batatinha Frita 1, 2, 3. Opa! Olha só, muitos vencedores. Agora... Epa! Tem você aí, tem o cabelo rosa. Vamos ver se vai sobreviver. Batatinha Frita 1, 2, 3. Tem mais um, né? Batatinha Frita 1, 2, 3. Batatinha Frita 1, 2, 3. Ah, perdeu. Toma, boneca desgraçada. Ô, quem atropelou a boneca, Cacilda? Não pode atropelar a boneca, se eu se envergonha. Mota esse cara. Ah, perdi meu colete. Pegar os dois agora aqui. Não pode matar a boneca, se envergonha. Perdeu o colete, velho? A gente entrega ali. Ô, cadê a premiação? Ué, o pessoal está recebendo dinheiro. Vocês meteram o pé? Boa, galera. Agora aqui na mecânica. Vamos fazer os barulhinhos aqui pro pessoal. Vamos ver se alguém assusta. Olá, amigos. Vocês foram pré-selecionados para participar do grande evento da Batatinha Frita. Bom, diferente do primeiro evento que tivemos aqui na Cidade Santa, esse vocês não têm a chance e nem o poder de desistir. Caso alguém queira desistir, nesse momento será eliminado. Todos estão de acordo? De acordo. Positivo. Entendi. A brincadeira será a seguinte. A primeira pessoa que chegar até a porta da garagem da mecânica irá ganhar. Teremos... Deixa eu perguntar aqui pra boneca. Boneca, teremos quantos vencedores? Quatro. Quatro vencedores, boneca. Muito obrigado. Então a brincadeira é bem simples. Os quatro primeiros que chegarem serão os quatro primeiros que irão ganhar. Boa, guys. O pessoal participou show de bola. Vamos começar essa brincadeira. Tem que chegar até a porta da garagem lá. Batatinha frita. Um, dois, três. Pelo visto, teremos participantes que não sabem jogar, né? Bom, boneca. Como temos quatro aqui, vamos ter que reduzir a quantidade de pessoas que vão ganhar, né? Senão, acabou a brincadeira. Só um. Olha só. Resolvido, então. Vamos lá. Meu Deus. Batatinha frita. Um, dois, três. O pessoal de vermelho aí fica atento quem anda e quem não anda. Batatinha frita. Um, dois, três. Um, dois, três. Temos aqui uma senhora de roxo que está prestes a ganhar, hein? Batatinha frita. Um, dois, três. Olha só, olha só. Esse será o momento final. Batatinha frita. Um, dois, três. Olha só. A senhora de roxo ganhou. Parabéns, então, a todos envolvidos. Temos uma vencedora. Ô, galera dos quadrados, o que vocês acharam desses participantes de hoje? Muito bom, muito bom. Muito bom. Obrigada. Mereceu ganhar aí. É, a senhora ali mereceu ganhar. Agora, senhora, você pode falar ali com a boneca, que é a boneca que manda, tá? Segundo e terceiro lugar não tem? Segundo e terceiro lugar não tem. O prêmio de vocês é ficar vivo. Bom, guys, agora a gente vai fazer um evento dessa brincadeira de batatinha frita. Um, dois, três. Vai ser bem interessante. Eu quero ver quem que vai ser os vencedores, mano. Se preparem. Bom, galera, olha isso. O pessoal tá tocando umas músicas aqui agora. Tá uma bagunça, velho. Ó, boneca dançando. Que parada foliatória, mano. Você é doido, doido. Olha só. Caraca, a galera dançou tudo aqui, se divertindo. Vou dançar também, ó. Tá rolando uma música legal. A edição vai ter que te substituir pra não tomar um copyright. Boa, galera. Vamos começar a organização aqui. Vamos lá. Quem não ficar em fileira para os jogos irá ser eliminado. Se vocês estão aqui porque vocês querem, possivelmente, não tem família, não tem amigos, estão muito tristes e também sem dinheiro. Caso vocês tenham tudo isso daí e estão aqui, vocês são bestas. Então vocês terão uma premiação que valerá muito, mas muito dinheiro, valerá a pena. E a brincadeira vocês já conhecem, né? Eu espero que sim. Se não conhecerem, vocês serão eliminados. Os jogadores, a partir do momento que entrarem e aceitarem o jogo, não poderão desistir. A primeira regra é essa. A segunda. O jogo poderá ser encerrado se todos os jogadores decidirem encerrá-lo. E a terceira. Se você não participar da brincadeira, você é eliminado. A regra é simples, você tem que chegar até a parte ali do Del Pir ou Pir, passar daquela parte. Assim você poderá ser premiado. Caso algum de vocês erre no jogo ou não saibam jogar, terão algumas consequências. A partir de agora, então, regra do silêncio, fique quietos e... Batatinha frita, um, dois, três. Batatinha frita, um, dois, três. Ai, meu Deus do céu. Mas não, o cara ali se mexendo. Nossa, vai ser difícil pegar os caras se mexendo. Mas vai dar certo. Olha a boneca andando ali. Boneca mó estranha. Ih, a boneca aí. Batatinha frita, um, dois, três. Não! Nossa, é muita gente que vai se eliminar disso aqui. Você tá maluco? Batatinha frita, um, dois, três. O geral passou correndo, agora ele diminuiu sem coxa. Nossa, tem muita gente que tá sendo eliminada. Galera, muita gente que tá sendo eliminada, mas mesmo assim não adianta. O pessoal, tem muita gente que vai passar. Batatinha frita, um, dois, três. Olha só, acabou desse lado aqui, chefe. Bom, galera, nós já temos os quatro primeiros vencedores. Eu vou fazer esse anúncio pra eles. Bom, pessoal, nós já temos os quatro primeiros vencedores. Todos fiquem agora atrás da boneca que a gente fará a segunda rodada, ok? Show, galera. Tá massa o evento. Nossa, olha quanta gente que foi eliminada, velho. Você tá maluco? É muita gente. Ô, senhora, tudo bom? Tudo bem. Senhora do céu, que rosto feio, hein? Você quer apanhar? Senhora, vai pra fila. Galera, essa aqui é minha irmã. É a Mana Gamer. As ideias. Batatinha frita, um, dois, três. Ih, deixei, deixei. Agora foi vários, hein? Opa! Ah, morreu! Boa, boa, boa. Batatinha frita, um, dois, três. Opa! Por enquanto o pessoal tá indo bem, galera. Batatinha frita, um, dois, três. Mas você tá contando muito rápido, velho. Batatinha frita, um, dois, três. Eu não achei, não. Isso aqui tá muito legal, velho. Batatinha frita, um, dois, três. Para de botar um, dois, três, rápido, cara. Peraí, 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 peraí. Deixa eu falar, deixa eu falar. Os quatro que passaram agora, os cinco, podem ir pra ali. Pra trás desse corredorzinho aqui, ó. Eles ganharam? Falou mesmo. Ok. Vamos fazer o seguinte agora. Os que sobreviveram não acabou. Fica aqui. Fica aqui na frente. A gente vai fazer a parte dois aí do nosso desafio. Galera, vai ser muito viva a brincadeira. Tipo o mestre mandou. Eu não vou falar agora. Vai ser a boneca que vai falar. Vamos lá, vou ficar de olho aqui, ó. De olho nesse canto. Morto. Isso aqui demorou. Demorou, já era. Morto. Vivo. Morto. O cara com a skin do Naruto ali, ó. Vivo. Morto. Isso aqui demorou demais. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Nem eu tô conseguindo acompanhar. Morto. 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 Tem um monte de gente levantando, mas é o né? Tem quanto? O que a gente podia fazer nessa outra fase? Bota no paredão ali. Bota no paredão e luta. Galera, mais uma partida aí que o pessoal conseguiu terminar. Boa. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai começar uma brincadeira nova. Essa brincadeira não tem muita explicação. Ela é meio óbvia. E vocês vão entender. Alianças não são permitidas. Aqui dentro somos todos iguais. Vocês terão as mesmas oportunidades. Então, cada um fique no canto desejado. E a regra é básica. É única. Vocês não podem sair daqui de dentro. E apenas um poderá sair com o prêmio. O pessoal vai se bater ali. Agora o último jogo é basicamente mata-mata. Ó, minha irmã. Minha irmã sentando o laço da galera. Ó, fingiu de estátua lá. Que isso? Que isso? Ah, não. Se ela ganhar, velho. Mano, você viu? Não sabia dessa estratégia de fingir de estátua? Nem eu. Essa é nova. Vai morrer. Vai morrer agora, eu acho. Não, ela vai ganhar. Ela tomou 12. Nossa. Ela vai ter sorte no HS. Será? Um, dois. Aí lascou. Que isso? Ó, ó. Ela tá indo atrás dos caras. É melhor defesa e o ataque, filho. Ó, como é que ela vai. Nossa. Olá. Ó, galera. Agora a gente consegue ver quantos de vida tem cada um. A minha irmã tá com 40. A de vermelho tá com 94, velho. 194. E a de azul tá com 52. Minha irmã que tá com menos vida. Ai, caramba. Pai, sacote, tá aí, mano. Ai, caiu. Ficou entre as três finalistas, né? É. Ó, a bagulha de vermelho. E só mulher, mano. Só mulher, cara. Deu um pau nos caras. Eu tenho filho pra criar. Tenho filho pra criar. Parabéns, senhora. Você jogou muito. Você é a finalista da nossa segunda edição de Round 6 na Cidade Santa. Palmas! Senhora, parabéns. Você e mais outras oito pessoas receberam 200 mil. Bom, galera, então é o seguinte. Esse aqui foi o videozinho no Cidade Santa. Muito obrigado a todo mundo que participou. Teve aqui muitos moderadores. Carol, Afonso, Mafio e todo mundo do Cidade Santa que brincou aqui. Eu só tenho a agradecer. Um beijo especial. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembra, se vocês querem um servidor bom pra jogar, Cidade Santa é sensacional. Falou, fui e tchau!